O silêncio da esquerda em relação às atitudes do filhinho de Lula é ensurdecedor. Este é a Lusão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Nos últimos tempos, as famílias de figuras públicas no Brasil têm ganhado destaque na mídia. Algo que parece ter começado com o fato de o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ter vários filhos na política envolvidos em polêmicas recorrentes. Nas décadas passadas, pouco se discutia nas redes sociais sobre familiares dos presidentes. Até mesmo após escândalos de corrupção durante o governo Dilma, que trouxeram à tona o fato de que Fábio Luiz Lula da Silva, um dos filhos de Lula, saiu de uma renda próxima de um salário mínimo, para ser sócio de empresas milionárias, não houve tanta relevância nas redes sociais e na mídia sobre tais fatos relacionados a ele. Hoje em dia, o cidadão médio está mais antenado ao fato de que as ações de políticos brasileiros sempre estão relacionadas a benefícios à família, amigos e amigos de amigos. Graças à internet e à informação descentralizada e distribuída, o povo não está mais tão bobo quanto antes. Diante disso, tivemos recentemente duas polêmicas envolvendo o mesmo filho do Lula que acabou hypando nas redes sociais. A primeira, sobre a agressão doméstica, que recentemente a justiça decidiu não indiciar o filhinho de Lula. Alguém aí surpreso em relação a isso? Já a segunda, é relacionada ao fato de que o mesmo filho xingou a atual esposa de seu pai, Esbanja, digo, Rosângela Lula da Silva, também conhecida como Janja, em uma conversa privada que vazou. Nós do Visão Libertária preferimos chamar a atual primeira dama de cuidadora de idosos oficial. Mas o filho mais novo de Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, preferiu usar um termo um pouco mais polêmico que, de forma bem ambígua, algumas eleitoras feministas do PT gostam de tratar quase como elogio. Mas primeiro, resumindo a polêmica da agressão doméstica, o filho mais novo de Lula namorava a médica Natália Skin Cariol. Em abril, Natália registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de São Paulo contra ele, acusando-o de tê-la agredido com uma cotovelada durante uma discussão em janeiro. Ela também alegou ter sofrido agressões verbais, morais e psicológicas. No registro, Natália afirmou que precisou se afastar do trabalho por um mês devido ao trauma das agressões e foi hospitalizada com crises de ansiedade. Ela relatou ter sido constantemente insultada, sendo chamada de vagabunda, gorda, feia e doente mental. Luiz Cláudio negou as acusações, alegando que a ex-mulher estava praticando calúnia, injúria e difamação. Natália declarou que eles viviam juntos há dois anos, em união estável, e que Luiz Cláudio a ameaçou após a intimidação, dizendo, abre aspas, meu pai vai me proteger e você vai sair perdendo, eu vou acabar com sua alma, vou falar para todos que você é uma insana e ninguém irá acreditar em você, fecha aspas. A justiça optou por não indiciar Luiz Cláudio, uma vez que não foram encontradas evidências de lesão corporal ou violência psicológica contra Natália. Um ato político que todos os que conhecem o mínimo de juridiquês estatal já sabiam que iria ser feito. O autor Frederic Bastiat, em seu livro A Lei, critica severamente a justiça estatal, afirmando que esta se desvia de seus princípios fundamentais. Ele argumenta que a lei, em vez de proteger os direitos individuais e a liberdade, muitas vezes é pervertida para servir aos interesses daqueles que estão no poder. Bastiat destaca que essa distorção da justiça ocorre quando o governo utiliza a lei para cometer o que ele chama de expoliação legal, ou seja, a apropriação dos bens e direitos dos cidadãos para beneficiar uma minoria privilegiada. Bastiat enfatiza que, em tais casos, a lei se torna uma ferramenta de injustiça, protegendo os interesses dos poderosos e perpetuando a opressão. Ele alerta que essa inversão do papel da lei corrompe a sociedade, minando a confiança nas instituições governamentais e promovendo a desigualdade. Para Bastiat, a verdadeira função da lei deveria ser a de garantir a justiça, protegendo os indivíduos contra a agressão e a coerção, e não de sancionar privilégios injustos. No capítulo A Lei e a Expoliação, ele afirma, abre aspas, Quando, portanto, a expoliação está organizada pela lei, para o benefício daqueles que a fazem, todas as classes expoliadas tentam de alguma maneira entrar, por meios pacíficos ou revolucionários, na confecção das leis. Segundo seu grau de iluminação, essas classes podem propor um dos dois fins inteiramente diferentes, ou querem pôr um fim à expoliação legal, ou aspiram a participar dela. Ai de mim, cabe-nos infelizmente observar que, quase sempre, a única aspiração das classes expoliadas, quando obtém poder político, é organizar uma vingança contra as outras classes, não abolindo a expoliação legal, apenas fazem com que todas as partes da sociedade participem dela. Parece que prevalece, neste caso, uma espécie de equilíbrio constante de expoliação, o que, ao nosso ver, explica o governo da generalidade. Fecha aspas. Este trecho ilustra claramente a crítica de Bastiat à justiça estatal que, em vez de proteger os direitos de todos, muitas vezes serve para beneficiar os poderosos e perpetuar um ciclo de expoliação e injustiça. Se eu ou você cometêssemos metade do que o filhinho de Lula cometeu e fôssemos pessoas públicas, já estaríamos presos após toda a comoção pública por trás das ações do Estado. Logo, esperar da justiça estatal coerência é algo ingênuo. O que nos resta é a atitude popular de repudiar tais atos e fazer ostracismo com essas figuras. Infelizmente, não teremos isso da massa esquerdista da população, já que pouco depois da polêmica da agressão doméstica ser abafada, o filhinho mais novo do presidente teve suas conversas vazadas em que ele xingava sua madrasta. Em setembro de 2023, Luiz Cláudio enviou uma mensagem pelo WhatsApp chamando a primeira dama, Janja, de p*** e oportunista. Os insultos faziam parte de uma conversa com Natália Skin Cariol, anteriormente mencionada. Um print da conversa foi obtido e divulgado pelo site Metrópolis. Na manhã de 15 de setembro de 2023, Natália perguntou a Luiz Cláudio, o que vai fazer hoje? Quatro minutos depois, ele respondeu, tô indo tomar café, mais tarde assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei, final da tarde vou ver meu pai. Natália respondeu, que chique, queria um café preto. Depois, Luiz Cláudio mencionou seu encontro com Lula e lamentou a presença da madrasta, dizendo, a p*** vai estar junto. Mais adiante na conversa, Luiz Cláudio chamou Janja de oportunista. Naquela sexta-feira, Janja havia viajado com Lula a Cuba para acompanhá-lo em uma agenda oficial. Registros do Planalto indicam que o casal embarcou ao meio-dia na base aérea de Brasília e chegou ao aeroporto internacional José Martí, em Havana, no fim da tarde. Incidentes que parecem ter passado quase despercebidos pela grande mídia e pelos defensores da esquerda, que sempre gritam e esperneiam em todas as questões de violência de gênero. Se algo parecido ocorresse com Renan ou Carlos Bolsonaro, por exemplo, já haveria uma comoção nacional. Passeatas em vias públicas importantes, cheias de feministas atrapalhando o trabalhador de chegar em casa mais cedo. E quem sabe, até comoção global com artistas de Hollywood esperneando e dizendo que os filhos do fascismo brasileiro vão normalizar o assassinato e genocídio feminino se nenhuma autoridade fizer algo ao respeito. É claro que essa omissão da esquerda levanta questionamentos sobre a coerência e a integridade moral de quem defende esses ideais nojentos do marxismo. Toda a questão acaba destacando a necessidade de uma crítica mais imparcial e justa, até para os mais leigos perceberem, independentemente das afiliações políticas. A aparente incoerência da esquerda em relação às atitudes machistas e misóginas do filho do Lula é um reflexo claro da decadência moral e da falta de credibilidades dos defensores do marxismo. Este comportamento contraditório expõe uma hipocrisia que mina os próprios princípios que alegam defender. Como libertários, é essencial que nos afastemos cada vez mais desse tipo de ideologia, buscando estar próximos das pessoas que defendem ideias que visam uma sociedade equivalente. que nos valorize verdadeiramente a liberdade, a justiça e a integridade. Somente assim poderemos construir um futuro mais justo e coerente com nossos valores de liberdade individual. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Soire Belde, revisado e narrado por Leafar. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima!